Enquanto o governo Bolsonaro pretende comemorar o golpe de 1964, a ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, que lutou contra a ditadura, recebeu hoje em Porto Alegre a medalha do mérito farroupilha na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Para mim é uma homenagem das mais importantes que eu já recebi ao longo da minha vida, porque simboliza o compromisso do deputado Edgar Preto com a luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres e o reconhecimento da minha trajetória também, da minha luta. E o Rio Grande do Sul tem uma marca, as mulheres no Rio Grande do Sul tem uma marca na história da democracia brasileira, as mulheres do campo, da floresta e da cidade. Então para mim é muita emoção, muito orgulho que eu receba essa medalha aqui hoje. A medalha do mérito farroupilha, como diz o nosso regimento interno, é destinada a pessoas que tenham prestado relevante serviço ao povo gaúcho. Eu tive a oportunidade de falar como foi importante para o Rio Grande do Sul a estar da ministra Eleonora no governo da presidenta Dilma Rousseff. Quantos recursos, quantos governos, quantas políticas públicas no que diz respeito a medidas afirmativas de proteção às mulheres aconteceram quando a Eleonora foi ministra. Olha, para nós é um ato extremamente significativo, porque foi durante a gestão da ministra Eleonora que nós tivemos mais políticas afirmativas para as mulheres no nosso país. Então, fico feliz porque é um reconhecimento do povo gaúcho ao belíssimo trabalho por ela desenvolvida. E isso, é claro, para nós mulheres é um empoderamento crucial e importante neste momento. Eleonora foi ministra da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres durante o governo Dilma. Na secretaria, desenvolveu políticas públicas como a criação de 12 Casas da Mulher Brasileira, centros de atendimento humanizado e especializado no atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Aqui no Rio Grande do Sul, estamos ainda devendo a Casa da Mulher Brasileira, designou recursos, buscou espaço e os governos não implementaram para ter uma ideia. Mas tem a dimensão muito importante de uma mulher militante, professora, que teve que se exilar, foi presa, foi torturada com um filho. E no exílio teve criança, então lutou pela democracia que está tão em questão nesse momento, né? E depois chega o governo junto com a presidenta Dilma Rousseff. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.